Quando eu partir É o bailão do Gabriel Paz, o bailão mais animado do Brasil Naturalmente ao chegar ao cemitério Sei que o porteiro não deixa entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguei a raíta e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguei a raíta e podem continuar rezando A minha raíta vou deixar como lembrança A um dos filhos que tiver a vocação O que eu não quero é vê-la na mão de crianças Andar rolando feito banco pelo chão O que eu não quero é vê-la na mão de crianças Andar rolando feito banco pelo chão A minha prenda quero deixar um pedido Enquanto ela de mim se recordar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha raíta não é pra deixar tocar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha raíta não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é nada, não é intriga Pouco me importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Aquela gaúchinha que me abandonou Está arrependida, quer voltar atrás Mas eu que sou um gaúcho, deu opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Mas eu que sou um gaúcho, deu opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Quando eu queria ela, ela não me quis Agora que não quero, não me deixa em paz Não posso aceitar a quem me desprezou Eu vivo bem feliz e não te quero mais Não posso aceitar a quem me desprezou Eu vivo bem feliz e não te quero mais Ela até fez promessa pra casar comigo Mas o meu santo é forte, isso pra mim não vai Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus gaúchinha, não te quero mais Não posso aceitar a quem me desprezou Adeus gaúchinha, não te quero mais Aquela gaúchinha que me abandonou Está arrependida, quer voltar atrás Mas eu que sou um gaúcho, deu opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Mas eu que sou um gaúcho, deu opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Deixa cantar mais um versinho no bailão Mais apaixonado do Brasil Quando eu queria ela, ela não me quis Agora que não quero, não me deixa em paz Será que ela não sabe que já sou de outra Eu vivo bem feliz e não te quero mais Será que ela não sabe que já sou de outra Eu vivo bem feliz e não te quero mais Eu vivo bem feliz e não te quero mais Eu vivo bem feliz e não te quero mais